E aí ó, a Perry começa a cantar, já começa a me dar uns arrepios aqui. Você tá entendendo? E aí meus manos, vocês estão bons? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal, não se esqueça que eu faço análise vocal. E hoje atendendo o pedido de um Padovaner, isso mesmo, de um membro aqui do meu canal, eu irei analisar Little Mix. Cantando Woman Like Me. Mano, muita gente falou dessa música e eu fiquei extremamente curioso para saber o que tem de tão especial. Veja bem, de tão especial. Já é especial por ser Little Mix. Mas vamos ver o que essas garotas aprontaram. Porém, antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. É só você apertar o botão aí, inscrever-se. E ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Em especial, os Toleromics. Bora! Ah, esqueci de um detalhe. Já aperta o like aí também, beleza? Mano, uma banda só de mulheres? Porque eu estou vendo uns mano aqui atrás também, né? Eu acho, acho. Pelo menos aqui na frente, são só mulheres mesmo? E a música é uma pegada de reggae? Cara, olha que interessante isso aqui. Muito rápido o melismo que ela fez. E ela está cantando com pouca articulação. Parece que está uma voz assim mais preguiçosa, tá ligado? É técnica. É jeito de cantar. Entendeu? Percebeu isso aí que eu te falei? Meu, a Liane está muito diferente, cara. Eu acho que eu nunca vi ela dessa maneira aqui. Na verdade, todas as garotas estão extremamente elegantes, né? Ave! Liane ataca, 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 ataca. No final, deixa a voz mais branda. Notou isso? Nossa. Ai, Jade. A Jade também fez a mesma pegada, sabe? Cantando aqui com um pouquinho mais de massa, depois deixa pra ela acabar com a vocal passiva. Porém, ela ainda traz soprosidade, tá ligado? Deixando a voz ainda mais suave. Que isso, Jade? Que isso? Que isso, Jade? Que isso? Aí, ó. A Perry começa a cantar, já começa a me dar uns arrepios aqui. Você tá entendendo? E, mano, ela está absurdamente maravilhosa. Que isso? Opa, peraí. Escutou? Um drive. Esse drive tá com cara de ser um drive misto. Ele é realizado com estruturas glóticas e também com estruturas supra. Estão acima da glote. Estruturas supraglóticas. Muito provável que é um drive de corniculadas e também trepidação das pregas vestibulares. Que isso, Perry? Que isso? Que da hora, mano. Que da hora. Empolgante, hein? Peraí, peraí. Que louco. Que vibezinha da hora, né, mano? Curti, curti. Vamos lá. Ela cantando numa região grave. Mas, ainda assim, a voz dela tem uma característica que deixa muito marcada, tá ligado? Não sei se você observou ela mexendo a narina. Ó, observa. Muita atenção no que eu vou falar. Alguns cantores, às vezes, contraem, tá ligado? Mexem as narinas a fim de trazer nasalidade pra voz. Mas mexer na narina não tem nada a ver com trazer nasalidade, tá bom? São apenas gatilhos. Algo que ajuda eles a conseguirem realizar o ajuste com uma eficiência maior. Talvez isso vai de cantor pra cantor. Não é uma regra. Para alcançar a nasalidade, você deve abrir as narinas. Não, nada a ver. Só um detalhe mesmo pra você observar. E lembrando também que, dependendo da forma, dependendo do que estamos articulando, ela acaba se mexendo, se contraindo, como um ato reflexo. Entendeu? Mano, é muito diferente ver a Liene nessa pegada, tá ligado? Mas, que da hora, cara. E até agora ela não teve nada de muito assim, uau, né? Veja bem, não significa que toda música eu fico esperando algo, uau, só estou dizendo que não teve nada extraordinário que ela tenha feito. Entendeu? Ai, é impressionante, hein? Quanto essas mina cantam, hein? Ave! Olha que louco, grave da Jade também, mano. Absurdo, hein? Glissando! Escorregando a nota pra cima. Vamos analisar novamente. Escutou? Pera aí. Essa última notinha, percebeu como que ela ficou apertada, tá? Ficou uma vozinha, mas apertadinha, tá? E tá tudo bem. Não tô dizendo que isso tá errado. Isso também é uma técnica. É brincadeira o que a Perdi faz, cara. Tem hora que eu não consigo acreditar. Então, o mesmo drive que ela usou lá naquela outra parte. E agora no finalzinho, o Yodel, maravilhoso. Cara, que da hora. Olha esse arranjo aqui da banda, casando, sincronizando com as vozes, ó. Meu, eu gosto demais de músicas inteligentes, tá ligado? Cara, que da hora. Quem produz o Little Mix tá de parabéns, viu? O que é isso? Cuidado aí pra não ficar hipnotizado, hein? É difícil, cara. É difícil, é difícil. Os olhares que elas trocam entre elas, tá ligado? Pô, é muito satisfatório a gente poder contemplar isso, sabe? Olha, não tô nem falando de preferências, tá ligado? Mas na hora que a Perdi coloca a voz dela aqui, mano, se destaca demais. Mas a cor que ela usa na voz, tá ligado? Sempre falo disso, uma voz mais escura. A força que ela usa, isso possibilita você colocar mais projeção. E a atitude dela na hora de cantar, tá ligado? E isso, óbvio, né? Impresso nos ornamentos, nesses maneirismos que eu tenho falado pra vocês. E ela taca muitas vezes a nota fazendo aquele glissando. Então marca demais, cara. Se destaca demais. Aí, ó. Tá vendo? Drive de novo. E teve um ódiozinho aqui, não teve? Mas tá com cara de, tipo, é a Jade que fez isso, meu. E não sei nem se foi um yodel ou se foi uma nota, assim, específica, sabe? Ouviu? Elas estão se juntando. Será que vai acontecer algo? Que isso? Que mulheres. Que mulheres. Absurdo. Sensacional. Sensacional. Mano, gostei da música, hein? Curti demais. Curti demais. A versão estúdio, ela é nessa pegada também? Veja bem. Eu sei que existem outras versões. Porque um padovaner me enviou e deixou escrito lá. Essa versão é mais rock, essa versão é mais assim, essa versão é de estúdio. Mas ainda não ouvi as outras. Falei também as análises dessas outras versões. E eu não quero assisti-las e nem ouvi-las previamente. Previamente para que tudo que eu analisar seja inédito. Beleza? Então, mixers, aguardem que em breve analisarei também essa mesma música das outras versões. Fechou? Então, gostei. É uma música coletiva, cada qual com as suas individualidades, suas habilidades, mas o time inteiro aqui brilhou. A vibe é bem diferente, cara. Bem diferente do que eu estava acostumado a ouvir de Little Mix. Mas achei que as meninas desenrolaram super bem. É claro, isso tudo é minha humilde opinião. Quero saber a sua. Então, escreve aí nos comentários para mim o que você achou dessa performance. E qual a próxima música para nós analisarmos de Little Mix. Lembrando que esse vídeo foi atendendo o pedido de um membro. E você também pode se tornar um padovaner. Basta clicar no botão que está aqui embaixo. Seja membro. Se não estiver aparecendo esse botão aí para você. Na descrição do vídeo, o primeiro link vai te levar para esse mesmo lugar. Seleciona um nível desejado e adentra a comunidade mais da hora da galáxia. Que é a dos padovaners. Firmeza, meus manos. Além da prioridade nos pedidos de análise vocal, tem outros benefícios. Então, clica lá para você conferir todas essas informações. Quer aprender mais sobre técnicas vocais? Entra no meu grupo do ATS. O link está aqui na descrição. Agora, se você quer desenvolver o potencial máximo da sua voz. Saber realizar os mesmos ajustes que a Liene, a Jade, a Perry, a Jessie usam. Aí você precisa ser mentorado. E eu posso ser o seu mentor. Eu quero mentorar você. E para isso, você tem que clicar no outro link aqui na descrição do vídeo. A avaliação vocal. Firmeza? Quer aprender a tocar violão? O link do meu curso está aí na descrição também. Meus manos, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E compartilhar com todos os mixers do planeta. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Fui! Ah, e lembrando. Se você não se inscreveu ainda até o final desse vídeo. Agora é a hora. Clica aí no botão se inscrever. Firmeza? Fui! A hora de verdade.